Música Chegamos ao novo dia da nossa novena. Espero que todos cheguem nesse dia com a grande expectativa de recebermos as graças que essas reflexões, essas meditações querem trazer para cada um de nós, por meio dessa devoção tão linda à Nossa Senhora, segundo São Luiz Maria Grilhão de Montfort. Vamos agora observar e refletir bem o que temos para contemplar nesse novo dia da novena. Novo dia, homem de caridade ardente. Havia no coração do santo uma caridade ardente pelo próximo. O amor é expansivo, é comunicativo, não reside em si. Por isso, não falava ardentemente os pobres, os pobres materialmente e espiritualmente. Dos primeiros, estava sempre à disposição. Fazia-se seu escravo e buscava ajudá-los como podia. Muitas vezes saiu a medigar de casa em casa em busca de ajuda para os seminaristas mais carentes economicamente. Muitas vezes trocava suas roupas com os pobres, chegando o dia a ser confundido com o medito. E ao segundo rezava, perigenciava-se, pregava. A característica principal de pregação de Montfort era o entusiasmo. Tinha um eloquente forte, viril, perna, comincente. O reino de Jesus Cristo por Maria, fazê-la conhecida e amada, para fazer Jesus conhecido e amado. Conduzir as almas acorrentadas pelo amor aos pés de Maria, para que esta boa mãe as conduza a seu divino filho. É o belo programa que Montfort realizou e ao qual consagrou sua existência. Oração final. Ó meu amado Jesus, olho nesse momento para vós e peço-vos por intercessão de São Luís Maria Guilhão de Montfort, que foi digno de ser exaltado como homem de caridade ardente, a graça que necessito. Nesse momento, peçamos esse amor ardente que aqueceu e foi o centro da vida de São Luís. Atrair todas as almas a Jesus, a suma e eterna caridade, por meio da Santíssima Virgem Maria. Desejá-vos agradeço, Senhor, pela vossa bondade em escutar a minha oração. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita-se as vozes entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos terminar essa nossa novena com a ladainha de São Luís, Grimão de Montfort. Estejamos atentos e supequemos a intercessão desse santo é namoradíssimo de Jesus, de Maria, da Santíssima Eucaristia no altar, que é Jesus presente no meio de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, ouvimos. Jesus Cristo, atendemos. Pai Celeste, que sois Deus, tem de piedade de nós Filho Redentor do Mundo, que sois Deus, tem de piedade de nós Espírito Santo, que sois Deus, tem de piedade de nós Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tem de piedade de nós Santa Maria, rogai por nós São Luís Maria de Mão de Monfort, rogai por nós Discípulo fiel de Jesus Cristo, a sabedoria encarnada, rogai por nós Coração submisso ao Espírito, rogai por nós Santo, amante e apaixonado da cruz, rogai por nós Escravo de amor de Jesus em Maria, rogai por nós Devoto de São Miguel e dos Santos Anjos, rogai por nós Homens de grande santidade, rogai por nós Maravilha de pobreza e de abandono na providência, rogai por nós Anjo de inocência e de pureza, rogai por nós Modelo da perfeita obediência, rogai por nós Homem de retiro e de oração, rogai por nós Prodicto, rogai por nós Exemplo de paciência e de caridade, rogai por nós Celador valente da glória de Deus e da salvação das almas, rogai por nós Semeador incansável da palavra de Deus, rogai por nós Cantor da doutrina cristã, rogai por nós Renovador da piedade eucarística, rogai por nós Propagador do culto ao sagrado coração, rogai por nós Insigne pregador da cruz e do rosário, rogai por nós Apóstolo e profeta do reino de Jesus por Maria, rogai por nós Doutor da perfeita devoção à Santíssima Virgem, rogai por nós Destemido defensor da integridade da fé, rogai por nós Filho muito dedicado da igreja e do seu chefe, rogai por nós Admirável ancariador de almas, rogai por nós Formador de uma escola para as associações fielosas, rogai por nós Zelador da educação cristã, rogai por nós Pai dos pobres, rogai por nós Socorro dos infernos e dos doentes, rogai por nós Auxílio das almas do purgatório, rogai por nós Guia do verdadeiro peregrino, rogai por nós Restaurador dos templos do Senhor, rogai por nós Modelo dos sacerdotes e dos missionários, rogai por nós Alma totalmente consumada por Deus só, rogai por nós Poderoso intercessor junto de Jesus e de Maria, rogai por nós Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai o Senhor Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvir o Senhor Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tente piedade de nós Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo Oremos, ó Deus, que fizestes de São Luís Maria Quebrilhão de Montó, um incansável arauto do reino do vosso filho E por ele suscitastes na vossa igreja famílias religiosas Concedei propício que pelos seus conselhos e exemplos Possamos servir feremmente o vosso mesmo dileto filho Sobre o suave jugo da bem-aventurada Virgem e Mãe Pelo mesmo Cristo Senhor nosso, amém Nos despedimos, desejando a todos um feliz dia de São Luís E que essa novena produza muitos frutos no coração de cada um de vocês Amém Amém